Oração a Santo Apolinário Deus Eterno e Todo-Poderoso, que destes a Santo Apolinário a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão, suportar por vosso amor. As adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.